Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você quatro estratégias utilizadas por pessoas que evoluem, que crescem, que se desenvolvem e que trabalham as suas emoções e as suas entregas para se sentirem cada vez melhor. A estratégia número um, essas pessoas nutrem para si sentimentos positivos, sentimentos de gratidão, de amor, de reconhecimento, de elogio. Eu falei sobre eles aqui no canal do YouTube. Essas quatro vitaminas fazem toda a diferença e se você souber usá-las como estratégias para impulsionar o seu resultado, você vai evoluir significativamente. Número dois, essas pessoas celebram as suas conquistas. Elas realmente se comprometem em buscar aquilo que elas querem para si, mas elas vão lá e comemoram aquilo que elas conquistam. Além disso, a número três, elas aprenderam que na sua jornada é preciso reconhecer todas as pessoas que estão envolvidas no processo de evolução, de crescimento, de conquistas na sua vida e saber elogiá-las. E a estratégia de número quatro e fundamental e que vai contribuir para te impulsionar é você se sentir merecedor dos resultados que você está construindo. Estabelecer essa crença fortalecedora na sua vida vai te ajudar a transformar, a enxergar caminhos que você ainda não viu e compartilhar cada vez mais as coisas positivas que estão acontecendo com você. Por isso, sentimentos positivos, celebre, reconheça e se sinta merecedor do seu próximo nível. Curtiu esse vídeo? Clica e encaminha para uma pessoa especial na sua vida.